Fala galera, beleza? Agora eu vou jogar um pouco do modo história do Marvel Multiversos, o jogo Moguin que eu falei pra vocês, o projeto que eu criei, que o Moguin é um compilado que tem alguns diferenciais. Vamos jogar um modo história, Challenges, vamos lá. Eu pluguei o controle, como vocês podem ver, tô jogando com o controle aqui, ó. Vamos lá. Eu posso escolher qualquer uma dessas missões. Vamos... Essa aqui, ó. Adam Warlock vs Thanos. Não, essa aqui. Pronto. A tela aumenta. Se tudo der certo, o jogo começa. Eu sou o... Como vocês podem ver, eu sou o que foi usado o sprite do Urien, né, do Street Fighter 3 pra fazer o personagem, o Capitão Marvel. Porque o Moguin tem dessas, ele usa o sprite de alguns personagens que já existem 2D pra criar outros, né. As primeiras missões são meio fáceis, né. Como eu disse, toda missão que você faz, você desbloqueia alguma coisa. Eu posso escolher outra missão. Essa aqui é muito difícil, apesar de ser a primeira. Vamos com essa aqui. Soshu Magorá contra o Doutor Estranho. Essa é uma esguta meio aleatória, depois vocês vão ver que tem umas que tem umas historinhas, uns storyboards legalzinhos. E faltou muita criatividade quando for fazer, né. Mas a maioria, a mesma missão. Então, depois eu vou tentar colocar algumas coisas novas, como desafios, entende. E o Moguin tem aquelas telas especiais, né, de destruir carro, barril e tudo mais. Então, posso... É que nesse jogo em específico, eu acho que não caiu muito bom, entendeu. Fica uma gorapelão igual o Marvel's Capcom 2. Fica uma gorapelão igual o Marvel's Capcom 2. É isso, gente. Eu vou jogando aos poucos e vou mostrando como eu jogo pra vocês, beleza? Beleza?